Ele já ganhou o alfá, estamos aqui na festa, a turma sensacete, olha a figura que eu achei, ela é muda né? Alguém consegue beijar essa boca? Consegue Vamos usando a turma até aí? Quanto? Tá maldada a morena, e aí as amigas aí, apresenta as amigas Vem cá cá Eu sou o capitão Esse é o capitão? Esse é o capitão Quatro anos de turma, ano que vem, vem novidade? Vem novidade, e vai ser surpreendente Vai parar tudo Se não for meu parente nem vem Nem vem Quantas pessoas tem aí na turma? Atualmente 15 A tendência é crescer mais né? Tem só um da onde? Ricardo de Albuquerque Para tudo Lógico Esse é o nosso 01 Esse é o 01 da turma Aline E aí, como que você descobriu essa turma? A gente era de outra turma Iniciamos em outra turma Daí a gente gostou, né? Do que passamos E resolvemos fazer a nossa turma A nossa turma é pequena Porém eu quero qualidade Não quero quantidade Não quero quantidade, entendeu? Somos Ricardo, somos a paz Carnaval é só paz A gente não quer guerra Não quer briga Nossa guerra é só camber E aí, já tá no sangue Já é, já é de sempre Seis anos na pista Tá gêmeo? Tá gêmeo? Olha, a diferença é o dente É isso aí E aí, o marido acerta de boa? O marido tá ali também Também tem turma Acompanha? Acompanha pra tudo Tem que acompanhar, né? Se não acompanhar Vai ficar dormindo Quando chega cansada Da noitada Ainda rola alguma coisa? Sempre, sempre Não rola nada Quatro filhos, pô Aí tão rola Mas que não rola Olha o cara dele ali Dançando Olha lá, sambando Tá sambando Em casa ele dorme Ele ronca E eu sambo Escondido Aí a gente tá escondido Porque meu marido também Faz parte da turma dele Aí a gente vai dar um rolé A gente não fica não Eles bebem de manhã O tempo todo E a gente só bebe Só de noite Pra quando eles chegarem E dormir A gente sair no sapatinho E os filhos acompanham? Não Não, não Não tem como Não dá Porque é carreirinha Meu marido tem sete filhos Ele tá se escondendo por aí Pra poder não dar entrevista Ele é branca de neve E tem os anões Não tem como Muito obrigado, boa sorte De nada, fica com Deus Tá Eu sou eu Da turma, tá Vai Samba Mota porque você veio Vai Capitão Olha a capitão É uma cap... Capitão A captura A captura, né Lógico Sempre Capitura Fatal Capitura Joga pra louca É sério